E aí pessoal, tudo bem com vocês? SunnyPlay aqui outra vez e galera, hoje Vocês estão vendo aí, ó Estou aqui na Rockets para salvar a minha vida Quem assistiu um tempo atrás o meu vídeo Chamado Estou numa maré de azar Viu que eu tava complicado com os problemas Em tudo, tudo, no meu carro, no meu PC, trabalho, vida pessoal Mas as coisas estão começando a melhorar Quero inclusive agradecer a todos vocês pelo apoio Pela galera que se preocupou comigo, mandou mensagem e tudo mais Está tudo começando a melhorar E hoje eu vim fazer parte disso Começar a mudar algumas coisas no canal, no meu setup e tudo mais Então estou aqui na Rockets Que tá me ajudando a resolver os problemas que eu tava lá no meu PC Estou aqui com ele que comanda a parada aqui E aí galera O problema do Sunny é que ele tinha 5 HDs, 3 com sistema operacional e o computador não entendia que merda que você estava fazendo Então a culpa foi minha também galera Olha, na ânsia de produzir conteúdo para vocês ele não se preocupou em manter o computador organizado E o pior foi exatamente o que aconteceu Cara, tava numa boa zona sem tamanho Eu tava falando pra eles o seguinte Eu tava com esses problemas, mas eu não conseguia sair de casa Mano, eu moro há 30 minutos daqui Mais um mês que ele falou, vou ir aí Vou vir aqui Aí hoje o Rafael falou, você não tá indo aí Eu falei, duvido E quando eu cheguei aqui ele falou, caraca, eu pensei que você não ia vir É assim mano Porque galera, o canal não pode parar mano, tá ligado Tipo assim, um dia que eu fico off e não tem vídeo, tá ligado Então eu sei porque tá produzindo conteúdo para vocês Mas eu que posto vídeo todo dia É complicado E pô, na moral, eu moro meia hora daqui galera E pra vir, tipo, é fácil E aí, por causa do trabalho, correio e tudo mais, eu não vi Mas hoje estou aqui e estamos resolvendo Hoje a máquina vai ficar bala O negócio vai ficar top, top E aí vai produzir conteúdo a roda A gente tá dando um esquemão aí firmeza É Que logo logo a gente contar pra vocês um secret aí Mas na moral, o bagulho vai ser louco galera E pô, eu tô feliz pra caramba que eu vou resolver esse problema Vocês estão vendo que esse vídeo aqui é simples Não tem muita edição e tudo mais, por quê? Porque o meu PC teve que formatar Pra colocar as coisas no lugar, tudo organizar Então eu vou ter que reinstalar os programas que eu uso pra editar e tudo mais Pra gravar, GTA 5 Mas, agora galera, estamos arrumando a casa Botando ordem na casa, né? O computador é a base de tudo, não é? Com certeza, cara Hoje o computador não é luxo O computador é estudo, é trabalho, é diversão Então, vamos arrumar seu computador Os vídeos vão voltar e já era Mano, estamos trabalhando para ter uma vida melhor e mais eficiente, galera, no Youtube Exatamente E aí depois eu emagreço, né? Deixa isso aí pra segundo plano Deixa, não é tão importante ainda Primeiro tem que o trabalho funcionar Depois a gente se preocupa com essas coisas Depois que tiver o primeiro AVC, o primeiro infarto Aí você é... Acontece, né? É louco Cuidem da saúde de vocês que é muito importante Eu tenho que cuidar da minha, mas por enquanto ainda deu foco, tá ligado? É, assistam os vídeos dele, mas cuidem da saúde Exatamente Não façam igual ele, né? Só grava, 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 grava E o incrível é que todo youtuber engorda É Todo, não que é gordo, mas engorda Engorda Depois que começa a trabalhar É fato, né? Temos Cauê, o coelho Sim O Patife deu engordada O Sigueira O Patife É Cara, todos É um fato, cara É uma matemática exata Aí você começa a gravar, começa a suar Você não aguenta ficar com a câmera A câmera ficou pesada É É foda, galera Mas eu sei que vocês me amam mesmo sendo gordinha Mas eu vou emagrecer Aí, mas aí Os caras falam que não tem mais graça, né? Ah, o Sunny Plain engordou, já Emagreceu, já era Só da época que o Sunny Plain era gordo Mas não, vocês ainda vão comentar isso nos vídeos Demorou? O Rafa tá aqui também trabalhando aqui, ó Não, na moral, olha essa loja, galera Olha que espetáculo, cara Esse tudo de caixa aí, ó Isso aqui, ó Se quiser cadeira gay Olha aí, ó Olha aí, mano Se quiser montar uma cadeira bolada e tal, mano Compra porque aqui tem Tem headset aqui, ó Tem SteelSeries Fazer o Javazinho, né? Tem ali também os Gunar, mano Bolado Pra galera que curte ficar muito tempo na frente do PC Pra não cansar a vista Tem tudo, na moral Qual é o endereço aqui dessa loja? Avenida Fagundes Filho 191 Mano, vem É muito fácil de chegar aqui É muito fácil Do lado do metrô são jovens aí, ó É Doadinho aqui da estação E azul colado Bem no começo de São Paulo, mano Pra vocês verem Eu moro em Santos Pra mim vim pra cada meia, 35 minutos Imagina quem mora aqui, mano Em São Paulo já É muito fácil, galera E cola porque, mano Na moral, velho Você vem aqui, tira umas ideias Experimenta essa máquina aqui Não tô falando do Rafael não, tá? Tô falando da máquina Tem o cockpit ali Com o álcool rift Pra galera ver aí um project card boladão Lá, mano Tem um álcool rift no bagulho Vocês vão curtir, mano Na moral, tira um dia Vem aqui que vocês vão curtir E tem os mousepad Tem mousepad da máfia ainda, vendendo? Acabou aqui, velho Ô, vocês são foda, mano Vocês esgotaram o bagulho Esgota, esgota, esgota Mas na moral Vou ficar puxando a orelha aqui do Alan Pra trazer mais E aí Vai fazer um esquema louco Vai fazer um sorvete Tem que fazer um sorteio, né? Tem, tem que vir aí Traz a galera Fala, tô lá na loja Quem tiver lá Os 10 primeiros ganham mousepad Aí, ó Então, galera Eu vou Eu vou esmurrar ele um pouco aqui Pra fazer mais mousepad pra vocês Porque, mano Eu anunciei o bagulho esgotou Rápido, galera Então eu quero agradecer vocês Pelo apoio Porque vocês são foda, demorou? O vídeo já tá meio longo, hein? Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar Quero agradecer muito Ao apoio de todos vocês A galera aqui da Rockets Que sempre apoia o canal Silent Play, mano Sem dúvida uma das melhores parcerias do canal Porque é isso que a gente precisa, mano Quem apoia a gente Quem apoia o nosso trampo E é isso que tá acontecendo, demorou, galera? Muito obrigado a todos vocês Deixa o seu like maroto aí pra avaliar Quem não é inscrito ainda no canal Esse eu acho que ele é o vídeo mais apropriado Mas você pode conhecer o canal aí Tem uns vídeos bacanas Com certeza vocês vão curtir, demorou? Tamo junto, galera Aquele abraço, falou